Agentes da Delegacia de Investigações Gerais de Casa Branca surpreenderam um jovem que vendia drogas em frente a um bar, na Vila Santa Rosa, em Mococa. Com ele foram encontradas porções de maconha, cocaína e pedras de crack. O suspeito foi conduzido para a delegacia, onde aguarda audiência de custódia.